Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato. Confirmada a responsabilidade do município de Belo Horizonte no incêndio do Canecão Mineiro. E mais, ameaçar a vítima diante de filho menor pode justificar aumento da pena. O STJ Notícias começa agora. A quinta turma confirmou decisão monocrática do desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo e manteve a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato. Quem tem as informações é o repórter Rafael Porfírio. De acordo com o Ministério Público Federal, José Dirceu teria utilizado sua influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras, recebendo em troca valores indevidos sobre os contratos celebrados entre a Estatal e a Ingevix, empresa de engenharia. José Dirceu havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região a pena de 27 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de Leopoldo Raposo, que deixou de atuar no STJ, a defesa do ex-ministro, entre outros argumentos, alegou inépcia da denúncia por não ter descrito com detalhes em que circunstâncias ocorreram os delitos imputados a ele. O desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que assumiu a Relatoria do Recurso Especial, reforçou que a denúncia trouxe elementos suficientes para embasar as acusações e propiciar o pleno exercício do direito de defesa. No voto, ele lembrou ainda que, segundo documentos juntados aos autos, o ex-ministro teria recebido mais de 15 milhões de reais a título de propina e lavado mais de 10 milhões, elementos que, ao lado das demais circunstâncias dos autos, justificam o maior grau de reprovabilidade da conduta. Em outro julgamento, a quinta turma entendeu que ameaçar a vítima diante de filho menor pode justificar a avaliação negativa da culpabilidade e aumento da pena. A reportagem é de Marina Campos. O cálculo feito para definir qual a pena será imposta a uma pessoa que cometeu um crime é chamado de dosimetria. Esta advogada explica quais critérios podem ser usados tanto para aumentar como para diminuir o tempo de condenação de um réu. O Código Penal, na sua parte geral, o artigo 59 seguintes, vai prever a aplicação da pena, essa dosimetria, em três fases. E aí o juiz, partindo daquela pena combinada em abstrato, por exemplo, no homicídio, nós temos uma pena de seis a 20 anos. E aí ele passa por essas três fases. Ele analisa essa questão das circunstâncias judiciais, logo em seguida as atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de aumento e diminuição. No somatório, ele define a pena. No STJ, a quinta turma entendeu que a ameaça feita à vítima na presença do filho menor de idade justifica o aumento da pena base, uma vez que há valoração negativa da culpabilidade. No recurso submetido ao colegiado, o réu, condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pelo crime de ameaça em contexto familiar, sustentou que não haveria fundamento válido para o TJ aumentar a pena em razão da circunstância judicial culpabilidade aferida na primeira fase da dosimetria. Para o Tribunal Estadual, o fato de o delito ter ocorrido na presença do filho menor exerceba a reprovabilidade da conduta do agente, pois extrapola o tipo penal analisado. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que é permitido ao juiz atuar de forma discricionária na escolha da sanção aplicável ao caso concreto. E às Cortes Superiores, é possível apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. O ministro também citou o precedente em que a sexta turma definiu como adequada a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de crime na presença de filhos menores. Com isso, a quinta turma manteve o entendimento do TJ de Mato Grosso do Sul. E a primeira turma confirmou responsabilidade civil do município de Belo Horizonte no incêndio ocorrido na Casa Noturna Canecão Mineiro em 2001. O incêndio ocorreu durante uma apresentação musical. Por causa do uso de artefato pirotécnico por um dos integrantes da banda, faíscas atingiram as placas de isopor que forravam o teto e provocaram fogo. Sete pessoas morreram e mais de 300 pessoas ficaram feridas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a responsabilidade civil do município, pois a Casa de Show não tinha alvará de funcionamento nem havia adotado medidas de prevenção de incêndio. Aqui no STJ, em recurso especial, o município sustentou que a apontada falta de fiscalização não o tornava civilmente responsável diante dos danos morais, materiais e estéticos causados às vítimas. Para o relator ministro Sérgio Coquina, o Tribunal Mineiro, com base nas provas do processo, concluiu que o município falhou no exercício do poder de polícia, pois não impediu o funcionamento da Casa Noturna sem alvará. De acordo com o ministro, a eventual alteração dessas conclusões, para afastar a responsabilidade do município, demandaria novo exame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. A primeira turma, então, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do município de Belo Horizonte. O colegiado também confirmou a suspensão de gratificações de juiz durante licença para estudo no exterior. Como foi o julgamento, Samanta? Kátia, o juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de Sergipe, impetrou o recurso em mandado de segurança contra ato que determinou a devolução e a suspensão do pagamento de duas verbas, a retribuição por direção de fórum e a gratificação por exercício acumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual. De acordo com o processo, essas verbas foram pagas mesmo durante o afastamento do magistrado para participação em curso de doutorado no exterior. O Tribunal de Justiça de Sergipe manteve a suspensão, mas liberou o juiz de devolver a quantia recebida de boa-fé. Ao STJ, o magistrado alegou que a suspensão foi repentina, sem oportunidade de defesa. Também sustentou que a edição de uma portaria que condicionou o pagamento da gratificação por acumulação de acervo ao efetivo exercício, fere o princípio da legalidade. O relator ministro Sérgio Cuquina afirmou que ambas as vantagens têm caráter eventual e temporário, sendo necessário o efetivo exercício das atividades relacionadas para o seu pagamento. Para o ministro, a lei orgânica da magistratura invocada pelo juiz não permite a manutenção das vantagens pleiteadas, pois não alcança os ganhos de caráter eventual, apesar de estabelecer que magistrados podem se afastar para aperfeiçoamento sem prejuízo de seus vencimentos. Por unanimidade, a primeira turma negou o provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e confirmou a suspensão de gratificações do juiz durante afastamento para estudo no exterior. Doação de imóvel aos filhos do casal não é fraude contra credor se a família continua morando no imóvel. O entendimento é da terceira turma. O colegiado deu provimento a dois recursos por meio dos quais uma família defendeu que a doação do imóvel em que reside dos pais para os filhos não caracterizou fraude contra o credor, pois a propriedade considerada bem de família seria impenhorável. Um dos recursos foi interposto pelo marido devedor e o outro por sua esposa e filhos. Segundo o processo, uma empresa do devedor emitiu cédula de crédito bancário de mais de R$ 2 milhões em favor de instituição financeira do governo do estado de São Paulo, o Desenvolve SP. O empresário, com a concordância de sua esposa, foi avalista do financiamento, tornando-se devedor solidário ao lado da empresa. Acontece que o credor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a empresa e o avalista, momento em que foi constatado que os imóveis de propriedade do casal foram doados aos três filhos após a constituição da dívida. Alegando que as doações foram fraudulentas, a agência de fomento requereu a anulação da transferência dos bens por meio de ação específica. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve fraude e declarou a ineficácia das doações em relação ao credor, em vez da anulação pleiteada. A relatora dos recursos no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que no caso dos autos, o bem permaneceu na posse das mesmas pessoas e teve sua destinação de moradia inalterada. Desta forma, a terceira turma, por unanimidade, considerou que a doação do imóvel no qual a família permaneceu residindo não configurou fraude, uma vez que o prejuízo ao credor seria causado pela alteração da finalidade de uso do bem ou pelo desvio de eventual proveito econômico obtido com a transferência de propriedade. O colegiado decidiu ainda que dono de carga roubada não é considerado segurado no seguro facultativo de responsabilidade civil. O dono da carga roubada alegou ao STJ que, por custear a contratação da empresa transportadora, deveria ter direito à indenização pelo sinistro. Argumentou ainda que o não pagamento da indenização securitária diretamente ao proprietário gera enriquecimento ilícito, tanto da seguradora quanto da transportadora, pois é ele o dono da carga quem terá que suportar o prejuízo. Porém, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. Para o colegiado, o proprietário da mercadoria transportada não pode ser considerado segurado, mas apenas terceiro interessado no contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa do transportador rodoviário desaparecimento de carga, RCF-DC. De acordo com os ministros, o segurado, nesses casos, é a transportadora. De acordo com o relator, ministro Velas Boas Cueva, o vínculo contratual é entre a seguradora e segurado. No processo em análise, foi verificado que a transportadora descumpriu as condições contratuais, não ativando durante o percurso os equipamentos de rastreamento. E tal circunstância faz incidir a cláusula de isenção de responsabilidade da seguradora. Mesmo diante da comprovação da responsabilidade civil da transportadora pelo desaparecimento da carga, o pagamento da indenização securitária não é automático, devendo haver a regulação do sinistro, oportunidade em que será verificada eventual perda da garantia, como nas situações de agravamento do risco, bem como o devido enquadramento do caso em alguma cobertura. Para o ministro, o furto de mercadoria transportada é sinistro de responsabilidade civil contratual, tendo o dono da carga assumido o risco da escolha do transportador. O relator ponderou que o proprietário, em paralelo ao seguro pactuado pela empresa transportadora, poderia ter contratado o seguro próprio, o seguro de transportes, com o qual ele passaria da mera condição de terceiro prejudicado para de segurado. Revista pessoal baseada em atitude suspeita é ilegal. A decisão é da sexta turma. Marina Campos. O colegiado considerou ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. No julgamento, o colegiado concedeu abescorpos para trancar a ação penal contra um réu acusado de tráfico de drogas. Segundo os autos, os policiais que abordaram o homem disseram ter encontrado drogas na revista pessoal e afirmaram que ele estava em atitude suspeita, sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, a suspeita assim justificada deve se relacionar necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos, pois a busca pessoal tem uma finalidade ilegal de produção de provas. E neste caso, diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, o ministro afirmou que não é possível acolher a justificativa para a conduta policial. Para ele, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia. Desta forma, por unanimidade, os ministros da sexta turma consideraram que, para a realização de busca pessoal, conhecida popularmente como baculejo, enquadro ou geral, é necessário que a afundada suspeita a que se refere o Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana! Tchau, tchau!